Oi gente, hoje eu vou te ensinar o molho pesto. É uma das receitas mais populares do mundo e ainda é feita com azeite de oliva extra virgem, manjericão e muitos ingredientes especiais. Na receita original usam-se ingredientes bem específicos e ainda o pilão para amassar. Só que na minha receita que faz o maior sucesso aqui, eu vou usar o liquidificador. Vamos aprender? É só colocar no liquidificador duas colheres de sopa de nozes. Eu estou usando as nozes chilenas, mas você pode usar pinoli, que é da receita original, ou então qualquer fruta seca. Junto com as nozes eu vou colocar dois dentes de alho. Você vai tirar esse miolinho aqui, ou a alma do alho. Coloquei também uma colher de chá de sal grosso e um quarto de colher de chá de pimenta do reino. Vou bater rapidinho só para triturar. Na receita eu também vou usar uma xícara de chá de manjericão, só a folhinha, assim. E também vou usar um quarto de xícara de salsinha, bem verdinha. Só que você, na receita original, não vai salsinha. É que eu sempre coloco e fica uma delícia. Você mede eles sem lavar. Aperta levemente e está bom assim a quantidade. Vou lavar. Vou colocar as folhinhas aqui, olha, para depois secar. Não pode fazer o molho pesto com elas úmidas. Agora é só enxugar com outro paninho. Aperta para absorver e agora a gente vai colocar no liquidificador. É só colocar aqui no liquidificador. Aqui eu coloquei o manjericão e a salsinha. E eu vou colocar também uma colher de chá de raspos de limão. Esse limão é o tai chi. Pode ser também limão siciliano. Eu vou usar 80 gramas de queijo parmesão ralado. Mas você também pode comprar um queijo já ralado de pacotinho. Estou colocando também três pedras de gelo. O gelo é para manter o nosso manjericão e os verdinhos todos frescos e não escurecer. Porque quando o liquidificador bate, ele esquenta muito a mistura. E desta maneira, o nosso pesto vai ficar bem lindo, bem verdinho. E para finalizar, uma xícara de azeite de oliva extra virgem. Eu vou bater de 30 em 30 segundos, para não esquentar muito essa mistura. Até misturar todos os ingredientes. Já bateu por 30 segundos. Eu dei uma paradinha, vou bater de novo mais 30 segundos. Eu vou bater mais 30 segundos e aí já vai ficar pronto. Está pronto. Olha que textura mais linda. Você vai bater e não é para ficar aquele líquido liso. Sempre ficam os pedacinhos assim bem pequenininhos. Eu já cozinhei o macarrão. Aqui eu coloquei 5 xícaras de água, mais ou menos um litro. Uma colher de chá de sal grosso. E 100 gramas de macarrão e espaguete. Esse aqui é o número 8. Daqui, eu vou colocar numa vasilha, duas colheres de sopa de água do cozimento. Isso daqui a gente vai usar na hora de colocar o molho pesto. Eu cozinhei por mais ou menos 7 minutos. Ou até ficar al dente. Você vai colocar o macarrão aqui na panela, com as duas colheres de sopa de água. Você vai mexendo o macarrão para ele esquentar bem. E na hora de colocar o molho pesto, você não pode deixar o fogo ligado. Como o macarrão já está quente, agora eu vou colocar o molho pesto. É 1 quarto de xícara. Para você que ainda não conhece meus cursos online, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e clique no link. A nossa receita dá para meio quilo de macarrão. Está pronto. Para colocar o macarrão no prato, você pega e apoia na concha e gira. Agora é só finalizar com queijo parmesão ralado no ralo fino. Espero que você tenha gostado deste vídeo. E se você quiser ficar sempre por dentro das novidades, é só ativar o sininho. Quer fazer parte da minha escola online? É só acessar isamaramansiocursosonline.com.br e adquirir o seu plano. Ou então, mande um WhatsApp para mim Neste plano você tem uma variedade de cursos. Muitas dicas, receitas testadas e ainda com acesso por um ano. Tudo isso por um preço super especial. Vai lá que vale a pena conhecer. E também me siga nas redes sociais. Um beijo!